Quer quanto no seu carro? Vender seu carro pelo Direct é muito mais vantajoso. Você define o preço. Fica com o carro até vender. Pode usar a loja para negociar e a troca e o financiamento. A Classify Carros cuida e você recebe à vista. Conheça o Direct, um serviço exclusivo da Classify Carros para facilitar a venda entre particulares. Lique agora. 19-3243-6665. Essa é a Classify Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Acesse vocêdecargo.com.